Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema TikTok, vou fazer uma técnica um pouquinho diferente. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever se você ainda não é inscrito e se não segue a gente no Instagram é arroba o Mundo Doce da Mari. Aqui embaixo no box de informações pessoal tem o link pra você comprar a sua máquina de cartão com 50 reais de desconto. O link pra compra do curso online, que você pode comprar o curso completo ou por módulos. E tem também o link pra você, o link não gente, desculpa, o WhatsApp pra você comprar o curso presencial, tá bom? E esse WhatsApp não recebe ligação, tá pessoal? É exclusivo pra mensagens mesmo. Como vocês viram aí, eu comecei depositando um chantilly rosa em toda a lateral do bolo, não depositei na parte de cima, vocês vão entender, porque não foi necessário. Eu alisei a lateral do meu bolo, depois eu vim com uma espátula de textura, e agora na minha bombinha eu tenho álcool de cereais e pó na cor rosa cereja. Pouca parte desse rosa vai aparecer no resultado final do bolo. Então, é... Só que você não tem como você saber, sabe? Só na hora que você saber as partes que vão realmente aparecer. Por isso que você precisa pintar toda a lateral. Agora eu tenho aí o glitter na cor pink, bombinha seca, sem álcool de cereais, por isso que ela tá de cabeça pra baixo. E eu vou borrifar também na lateral. Como eu disse, em toda a lateral, gente. Eu só não coloquei muito, foi no rodapé. Mas basicamente em toda a lateral, porque não tem como saber as partes que vão aparecer mais ou menos, tá bom? Agora... Ah, gente, lembrando que quando eu tava alisando ali a parte rosa, eu fui retirando e deixei essa camada do rosa, uma camada fininha de chantilly. E como vocês podem ver, agora eu venho com uma outra camada. Então, eu peguei o meu chantilly azul e vou começar depositando normalmente, como se eu fosse cobrir todo o meu bolo. Em seguida, eu começo a depositar fazendo mais ondas, sabe? Deixando bastante espaço. Essas ondas, elas têm que ser largas, têm que ficar um espaço grande. Porque assim como quando a gente vai fazer um cachepó, por exemplo, que a gente coloca dois dedos e vira quatro, vira três, quando a gente alisar essa parte azul do nosso bolo, ela também vai se juntar e vai esconder bastante da parte rosa. Então, se você quer que a parte de dentro apareça mais, você coloca menos do azul. Você pode fazer um buraquinho menor também no saquinho de confeitar, porque aí você vai depositar menos chantilly azul e vai juntar menos também. E aí, por consequência, o rosa vai aparecer mais. A gente lembra de fazer a última camada lateral uma linha reta e depois preenche toda a parte de cima e começa alisando o topo. Depois você vai alisar a lateral. Gente, eu sei que a gente às vezes quer que a parte rosa apareça muito, só que a lateral precisa ser alisada. Quanto mais você alisa, mais as partes azuis se juntam e menos a parte rosa aparece. A gente quer que a parte rosa apareça, porém a gente quer que a parte azul fique lisinha. Então, a gente fica naquela indecisão, né? Aliso mais e cubro mais a parte rosa ou aliso menos e deixo menos lisinho, né? A parte azul e a rosa aparece mais. Você tem que pesar aí na balança o que você quer para o resultado final do seu bolo. Depois que alisei, eu fiz as quinas, fiz o espiral e agora eu peguei a minha bombinha e coloquei glitter perolado, tá? Aquele glitter branquinho e borrifei aí em todo o meu bolo, principalmente na parte azul, né? Porque a parte rosa já está com glitter. Depois eu coloquei o meu topo e esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari. Se não participa do grupo e da página do Face, mundo doce da Mari também. Prestem bastante atenção nesse vídeo porque eu dei bastante dica para você fazer um trabalho parecido, porém com uma coisinha ou outra diferente. Então, as dicas que eu dei aqui com certeza vai servir, vai te ajudar no resultado final do seu bolo, tá bom? Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!